Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de São Paulo a cerimônia comemorativa dos 10 anos do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês. O presidente Michel Temer participa do evento. Acompanhe. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Olha, eu quero cumprimentar o Roberto Calil, o Márcio Franço, o Rodrigo Maia, o ministro Dias Toffoli, Paulo Chapchap, a doutora Marta. E também, brevíssimas palavras, eu quero dizer que meu coração já esteve fisicamente à disposição desse Centro de Cardiologia. Foi aqui que, na verdade, eu coloquei dois stents, não é? E que melhoraram enormemente a minha qualidade de vida. Então, o primeiro passo, a primeira palavra que quero dar é exatamente essa, que eu já me servi desses extraordinários serviços do Centro de Cardiologia. E hoje eu trago aqui o mesmo coração, só que trago o coração sentimento, não é mais o coração físico. E o coração sentimento é aquele que revela gratidão. Gratidão pelos trabalhos realizados, não apenas em relação à minha figura, mas em relação a toda a clientela que passa aqui pelo Centro de Cardiologia e que sai divulgando o Hospital Sírio-Libanês. E, evidentemente, lembrando sempre da figura do doutor Calil e toda a equipe que trabalha nessa área. E muito a propósito do sentimento, o coração é uma palavra que vem do latim, cor, cordis, que significa exatamente isso. Sentimento, não é? Vida, de modo que conservar o coração é conservar a vida. E interessante como há uma conexão muito grande entre o coração e a mente, não é? Porque se o coração para, a mente para. Então, quem, na verdade, mobiliza, quem dá os fluxos, não é? A gente sabe disso. Quem dá os fluxos sanguíneos, portanto, dá fluxo de vida para todo o corpo humano, é o coração. De modo que ter um centro de cardiologia de excelência, como tem o Hospital Sírio-Libanês, nos autoriza, não é? A, digamos assim, avalizar o pedido do doutor Roberto Calil, que, ao que parece, está dependendo do Conselho Interno, mas, ao depois, está dependendo do Conselho Nacional, não é? Eu acho que, sem embargo de eu estar terminando o meu mandato, eu quero dar, por enquanto, este aval. Enquanto ele perdurar, eu diria, seria extraordinário que nós levássemos o Sírio-Libanês àqueles que querem formar-se na medicina. Então, Calil, eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar a doutora Marta, dizer, mais uma vez, da satisfação enorme que venho aqui, primeiro, como disse, porque aqui me servi fisicamente, mas hoje, trazendo o sentimento de gratidão que o Hospital Sírio-Libanês e o Centro de Cardiologia merecem. Meus cumprimentos a todos. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Volta aqui ou aqui? Nós acompanhamos ao vivo de São Paulo a cerimônia em comemoração aos 10 anos do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês. O presidente Michel Temer participou do evento. Em discurso, o presidente parabenizou a trajetória da instituição e destacou o serviço de excelência realizado pelo hospital nesses 10 anos. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mas em discurso, o Mato Acertaça de Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho a bridgeada da missão GUIDA